Acha-te com o destino traçado Sem ter perceber está mesmo ao teu lado Hoje entraste para a escola Vais ter que aprender a ler e o homem te fazer E assim vai seguir O percurso que fizeram para ti Mas porquê que eu tenho de ser Aquilo que queres que seja para mim A vida tenho eu de a viver Honra e compromisso São os valores que quero para mim O destino que eu traço a sou eu Nasces com o destino traçado Sem ter perceber está mesmo ao teu lado Hoje entraste para a escola Vais ter que aprender a ler e o homem te fazer E assim vai seguir O percurso que fizeram para ti Mas porquê que eu tenho de ser Aquilo que queres que seja para mim A vida tenho eu de a viver Honra e compromisso São os valores que quero para mim O destino que eu traço a sou eu A vida tenho eu de a viver A vida tenho eu de a viver Mas porquê que eu tenho de ser Aquilo que queres que seja para mim A vida tenho eu de a viver Honra e compromisso São os valores que quero para mim O destino que eu traço a sou eu Amém Amém Amém